Afora a chuva cai, eu me lembro do momento Que as minhas lágrimas você veio enxugar Meu coração não pôde esconder, não Que eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou E poder te amei E poder te amei E poder te amei E poder te amei